Original e sem cópia, o voce conhece! BC, é o Zói de gato. Ei, b-b-b-b-brank-MR, vish! Ôbó etrada, مسosá na voz! Brok! Problemático Psico, friu e calculista, Andorrado, bagrate no game e é melhor sair da pista. Na escama ela gamô, nós é louco e posturado, Na missão não tem falha nosso corre e é dobrado. Em quatro paredes nós não deixa a desejar. Massacre na tua pepeca, até te machucar Nossa transa é absurda, tá gamada no boy do Eu oporcionei vários orgasmos, um barraco pegou fogo Galangei vermelha, confesso, me notizou Fui sessão de malvadeza, beguicena de pornô Cinquenta tons de cinza, o resumo dessa transa Puxa o teu cabelo, tapa na cara, chama de piranha Puxa o teu cabelo, puxa o teu cabelo Puxa o teu cabelo, tapa na cara, chama de piranha Tapa na cara, chama de piranha Tapa na cara, tapa na cara, sai sessão de malvadeza, beguicena de pornô Cinquenta tons de cinza, o resumo dessa transa Puxa o teu cabelo, tapa na cara, chama de piranha Pentei na base, homem mau Sente o peso a gravidade DJ Willian, performa meu DJ Problemático psico, frio e calculista Amorrado tá no game, é melhor sair da pista Na escama ela gamou, nós é louco e posturado Na missão não tem falha, nosso corre é dobrado Em quatro paredes, nós não deixa desejar Massacrei na tua tepeca, até te machucar Nossa transa é absurda, tá gamada no boy do Eu poscionei vários orgasmos, o barraco pegou fogo Galangei vermelha, confesso, me notizou Fui sessão de malvadeza, beguicena de pornô Cinquenta tons de cinza, o resumo dessa transa Puxa o teu cabelo, tapa na cara, chama de piranha Puxa o teu cabelo, tapa na cara, chama de piranha Puxa o teu cabelo, tapa na cara, chama de piranha Essa é a exação de malvadeza, beguicena de pornô Cinquenta tons de cinza, o resumo dessa transa Puxa o teu cabelo, tapa na cara, chama de piranha Pintei na base, homem mau Sente o peso grave, inscreva-se Canal DJ Willian, a mídia do momento